Fala aí galera, aqui é o Pastor Gamer, estou fazendo o meu primeiro vídeo, começando aí com a review e o unboxing do jogo de 3DS Mario Tennis Open. Eu comprei ele usado, eu troquei ele por um jogo de DS, que era o New Super Mario Bros, e ele foi o meu primeiro jogo de 3DS, vou estar fazendo o unboxing para vocês, começando aqui pela parte externa. Essa parte aqui é de papelão, onde tem as coisas em português, no Brasil, aqui está falando que tem multiplayer local, por download play, online e tem conectividade com o street pass. Tirar que partiu o papelão, no caso aqui está tudo em inglês já, queria estar agradecendo o Daniel Carvalho, que trocou o jogo comigo lá na lojinha no Intendista. E aí aqui, é o cartucho, deixa eu dar para vocês verem. É uma raquete, escrito Mario Tennis Open. Aqui os manuais, com dicas de jogos, que provavelmente você vai gostar. Aqui o próprio manual do jogo. Muitos jogos de 3DS estão saindo com o manual assim, em vez de ser aquele que você folheia e tal, esse aqui você abre em vez de folhear. Vamos lá. Fechar aqui. Unboxing feito. E agora vamos partir para o review. Para a gente ver um pouquinho desse jogo aí. Vamos lá. Vamos aí começar o review. E o gameplay do Mario Tennis Open. Iniciar aqui no 3DS. O país, o céu de iniciação. Aqui vocês podem ver, a tela de baixo fica para você escolher o save, né? Vou colocar esse aqui. Esse aqui era, no caso do Bruno Carvalho, o primeiro. E o segundo era o meu. Escolher o segundo. E aqui está o menu principal. Tem as opções. O single player. Local multiplayer. Online multiplayer. Street pass. E clubhouse. Vou iniciar mostrando o clubhouse, que é um, que é bem interessante, uma opção que tem no game, que você pode jogar com o seu Mi, e você pode personalizar ele, com coisas do próprio jogo, itens do próprio jogo. Então, aqui é o shopping de itens. Você pode mudar raquete, mudar roupa, munhequeira, e muitas outras coisas. E ao longo de quando você vai jogando, você vai ganhando esses itens. Não ganhando, e para comprar eles, e está melhorando a performance do, o seu Mi. O meu Mi está assim, né? O foco não está muito bom. Vamos começar o single player aqui. Aí, na parte do single player, tem o tournament, que é os campeonatos, exipções, que são as exipções, que são as partidas rápidas, e os special games, que são os games especiais. No caso, no, acho que na primeira partida, ou no tutorial, você consegue ganhar moedas. Mas depois você só consegue ganhar moedas nesses special games, que eles são muito legais. Depois eu vou estar mostrando um, no vídeo para vocês. Vamos fazer uma exipção aqui, que é uma partida rápida. Aí, tem as opções também, de você jogar sozinho, ou em dupla. No caso em dupla, você pode jogar, em duplas juntas, ou separadas. No caso do multiplayer. E, no single player, você pode jogar sua contra, no caso. Vamos iniciar aqui. Vou escolher... Vou escolher... O Yoshi. Contra... A Pit. Vou colocar o intermediário. Hum... E eu vou começar. Tem vários tipos de saque, vários tipos de... De você jogar a bola. E... Também tem esses... Tipos especiais de jogo, de você jogar a bola. Hum... No caso... O Y. É o Flat Shot. Que... Ela fica com essa bolinha roxa. o topspin, que é o A, que faz essa bola meio que de fogo o slice, que ele normalmente é usado para recepção de bola ou se não, porque quando você joga com slice, a bola vira um pouco para o lado e também tem o simple shot, que fica no X vamos continuar com o game play e nessas bolas, cada cor é diferente no caso, esse circulozinho que fica roxo ele é marcado como um ponto especial porque ele sempre vem de uma combinação no caso, esse aqui o nome dela é Smash e o Smash é isso, quando você consegue saltar bom, tem a partida e ao mesmo tempo, praticamente todas as partidas que você ganha, se você ganha, se você ganha. Você ganha um item novo pra você comprar no Shopping. No caso aqui, Play Mulequeiras do Hammer Bro. É muito legal pra você interagir com os jogos e comprar coisas novas pra você unir e não ficar na minha mesma missa. Vou voltar pro menu. Agora vou colocar em um dos Special Games pra vocês verem. Tem quatro tipos de Special Games, que são Ring Shot, Super Mario Tennis, Galaxy Rally e Ink Showdown. Eu vou mostrar pra vocês o Ink Showdown. Não sou muito bom no Ink Showdown, mas vou tentar mostrar pra vocês mais ou menos como que é. Isso aí. Foi já. Por quê? É capaz de encontrar elas. É uma arma que você quer em uma vez. É uma arma que você quer em um todo lugar. É uma arma que você quer em um todo lugar. Bom, perdi, né? Mas é isso aí galera, eu vou terminar aqui o meu vídeo porque você não vai ficar muito extenso e não é muita gente que tem tempo pra ver o vídeo grande, né? Então, tô terminando por aqui o meu primeiro vídeo do Partitor Games e na próxima eu tô esperando chegar os meus Sonic Generations e o LEGO Piratas do Caribe. Com certeza eu vou fazer o gameplay pra vocês aí e se o canal começar com algumas exibições aí, se vocês quiserem eu faço também séries do Sonic, do Mario Tennis e do LEGO Piratas do Caribe também. Um forte abraço aí e até a próxima.